Tem que ser, não é? Vocês pediram mais um vlog, mais um jogo contra o Benfica, pessoal. Eu decidi fazer este... Isto não é bem vlog, não é? Eu vou ver o jogo em casa, calmamente. Eu decidi fazer este vídeo porque o outro vídeo fez-me pensar um bocadinho. E realmente foi o vídeo em que eu tive assim mais hate. Não foi bem um hate pessoal a mim, acho eu. Foi se calhar mais um hate por eu ser do Sporting e fui bastante gozada. Tive imensos comments de benfiquistas. Não é que isso me afete porque já estou habituada. Já estou habituada desse tipo de gozos e... Ah, Sportingista, não vales nada. Mas a mim o que me dá força para continuar são as pessoas que realmente sempre estiveram cá comigo no canal. Sendo Sportingistas ou não. E que me dão sempre força nos comentários para continuar. E por isso é que eu estou aqui a fazer este vídeo. Pessoal, eu não estou muito animada, não é? Bem, o Sporting está mesmo no fundo do poço. E eu quero acreditar que hoje, pelo menos hoje, tenham alguma dignidade. E façam pelo menos um bom jogo. E demonstrem que aquilo que aconteceu em Alvalade não vai voltar a acontecer, por favor. Eu sei que eu não estou a pedir uma vitória hoje. Eu só peço uma exibição consistente e que demos luta. Ok, pessoal? Até porque se hoje conseguimos fazer um bom jogo, quem sabe se na segunda mão, em nossa casa, conseguimos ultrapassar este Benfica. Portanto, é só isso que eu peço, pessoal. A todos os haters e a todas as pessoas que me responderam. Pessoal, não vale a pena estarem com isso, ok? Cada um tem os seus clubes. Eu acho que nós nos devíamos é respeitar uns aos outros e não andar aqui a gozar-nos com os outros, não é? Mas pronto, sempre houve esta rivalidade, acho que sempre vai haver. Portanto, não há nada que eu possa fazer. Se não apenas dar a minha opinião e aquilo que eu estou a sentir e aquilo que eu acho. Se vocês gostam ou não, é com vocês. Vejam o vídeo e se não gostarem, não vejam o vídeo. Portanto, é só isso. Em relação a convocados e essas coisas, eu não estive muito atento a isso. Acho que vai haver algumas novidades no Onze. Não sei se vai jogar o Ilori. Não sei se vamos ter o regresso do Acunha. Epá, não sei. Mas acho que vão haver algumas novidades. Relativamente ao resultado. Epá, não sei. Não sei, pessoal. Não sei mesmo. Eu acho que se sairmos daqui com 0x0 ou assim... Estou em que 0x0. Não tenho muita piada, mas... Sei lá, 1 igual. Já ficava satisfeita. E sim, nós Sportingistas, infelizmente, contentamos-nos com pouco. Mas é assim. Pronto. É assim, pessoal. Temos que... Já não somos campeões desde 2002. Temos que aceitar a realidade. É mesmo assim. Mas pronto. O meu vídeo da final da Taça da Liga foi bloqueado porque eu filmei demasiado tempo a televisão e tinha direitos de imagem da TVI, neste caso. Portanto, eu não vou fazer esse tipo de filmagens outra vez. Posso só filmar as minhas reações durante o jogo ou então no fim falo só um bocadinho sobre o jogo. E vai ser basicamente este o vlog. Portanto, fiquem atentos e... Vamos lá para o jogo. Pessoal, já saiu o 11 das duas equipas. Acho que o Benfica vai jogar mais ou menos com os jogadores que jogou em Alvalade. Pronto. O Sporting tem grandes novidades. Vai jogar o Luís Filipe em vez do Bas Dost. Vai jogar um Borja. A defesa esquerda. O Acunha está a médio esquerdo. E quem é que estava para ir lá com o Luís Filipe? É o Jovano. Jovano. Vai jogar titular, é isso, porra. Portanto, não há Nani. Não há a base de Alvalade. Está no banco. O meio-campo é igual. Passo lá a saber porquê, enfim. E o Bruno Gaspar continua no 11. Não sei como, pessoal. Não sei o que é que se passa a ser o Ristovski e está alusinado ou não. Nem sequer estavam convocados. Mas pronto. Golo do Benfica. Pimba. Dá a ideia que o Renan podia ter feito melhor. Em pessoa melhor, isto foi um frango. Isto foi um frango. A bola foi com muita força. Ele pensou que ia para a direita. Acho que aqui o guarda-redes podia ter feito melhor. Um bocado mal batido, o Renan. Na minha opinião. Sim, o remato foi com força. Pessoal. Eu acho que hoje vai ser igual. Acho que ainda é cedo. O Sporting não está a jogar nada. Não sei que acorda, assim de repente. Sim, vamos ver se acorda. Vamos ver como é que corre até o intervalo e já sei. 1-0 aos 15 minutos. Intervalo. Intervalo do jogo. Acho que está justo à vitória do Benfica. O Sporting não... Não sei. O Sporting chega ali ao meio campo e depois perde bolas. Não consegue desenvolver. É esse o grande problema. Tivemos um remate perigoso, não foi? Tivemos um remate perigoso. E foi isso. E o Benfica está a dominar o jogo. Se bem que pronto, o Benfica não está tão dominador como no domingo. Mas está a dominar o jogo, calmamente. Não sei. Não sei se o Sporting consegue pelo menos empatar. Vamos ver. Deixa eu ver as estatísticas. Dois remates. Seis para o Benfica e dois para o Sporting. Ah pá, pronto. Está mais equilibrado o jogo, mas o Sporting continua a jogar muito mal. Não consegue desenvolver. 2-0. Um gol muito azar. Mas lá está. O Benfica arrematou a baliza. Olha, foi autogol. Arrematou. Este Ilori não me convence. É sim, mas isto fez azar. Mas ele não está a jogar bem. Ele até faz assim com o pé. Bem, não há muito mais a dizer, pessoal. O Sporting está a jogar muito, muito mal. Muito mal. É assim, se marcarmos ainda um por alguma sorte... Como? Não estamos a jogar nada. E se ficar 2-1 as coisas vão ficar muito diferentes. Depois basta um zero em casa. Mas... Vamos ver se esse golo milagroso aparece. Bora lá. Vai ser livre. Pobre Bruno Fernandes. Bora lá. Última esperança. Ainda está nos 81. Sim, mas isto está muito complicado. Bora lá. Oh, que golão! Oh, que golão! Oh, my God! Oh, my God! Que golão! Esquece! Não estava nada à espera. Ai, que golão! Nós fizávamos tanto deste golo, pessoal. Oh, my God! Ai, meu Deus! Ai, que golão, pá! Acho que o guarda-redes foi um bocado mal batido, mas pronto. É, pá, mas foi muito também marcado. Pois foi. Pessoal, com este golo... Fogo! As coisas ainda estão em aberto, portanto... Sim, um golo fora. E o Bruno Fernandes não estava a jogar nada. Digo-vos. Não tem estado bem, mas redimiu-se. Agora... Pessoal, nós viemos a filmar a reação a este livro. Não ia imaginar que ia ser gol. Sem jogar nadinha. Marcámos um golo. Bora lá. Bora lá. Pessoal, o jogo está mesmo, mesmo a terminar. Já está nos descontos. Ai, ai. Ui, não acredito. Ai, é fora da área. Que sorte! Bem, quase que era penalti, agora no fim. Não, foi fora da área. Foi fora, foi fora. Foi fora. Jesus. Esta falta é tão... Bem ali a isolar-se, não é? Sim, ali a isolar-se. É pá... Sim. O último lance do jogo vai ser livre para o Benfica. Por favor. Por favor. Por favor. Oh my God. Acabou. Ok. Bom, é derrota, mas... Acho que nos dá algumas esperanças. Porque é assim, basta ganharmos um zero em Alvalade para passarmos. Mas esse basta é um basta muito... Já sabe como é que as coisas estão, não é? O plantel. A verdade é que atualmente o plantel do Benfica é mais forte. Sim. De longe. Portanto, as probabilidades estão contra nós, mas... Já o fizemos uma vez na Taça da Liga quase o impossível. Portanto, vamos ver se conseguimos chegar mais uma vez à final de Jamor. Que é esse o objetivo. Bom. Pessoal, foi este o vídeo. O Sporting continua a jogar muito mal. Muito mal mesmo. Eu acho que só aqui nos últimos 15 minutos... Na segunda parte já tivemos de melhor. É que já fizemos algumas coisas melhores. E chegámos ao golo de um livro fantástico, o Nuno Fernandes. E pronto. Mas o Benfica, no geral, foi superior. E mereceu ganhar. Acho que é um resultado justo. Portanto, agora em Alvalade temos que mandar em Alvalade e ganhar isto para chegarmos à final. É só isso que temos que fazer. E pronto, pessoal. Foi este o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Se quiserem deixar a vossa opinião, já sabem. Deixem nos comentários. Subscrevam o meu canal. Deixem o vosso like. Super importante. E se quiserem, subscrevam nas minhas redes sociais que vão estar na descrição. O Facebook e o Instagram. E é isso. E vemos-nos no próximo vídeo. Peace.